Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui no canal galera Hoje, atendendo a um pedido de alguns inscritos galera, lembrando que o que eu vou fazer aqui, ele serve tanto para Xbox One e também para PS4 e também PC galera Não adianta me falar metralha, dá certo em PC, presta atenção no início do vídeo que você vai se ligar Então já sabe né, mete o dedo no ar que apoia a série aí, vamos que vamos e o bagulho é louco O vídeo de hoje é apenas para respawnar dois itens da DLC, lembrando que o restante de todos os itens, todos, todos os itens da DLC vai estar na descrição Basta você clicar na descrição que você vai acompanhar tudo certinho, tá? Então eu vou usar o sistema do Windows 10, tá? Como eu sempre faço aqui para não ter problema, para mim não ter dor de cabeça, tá? Eu vou usar aqui, o que eu vou fazer? Vamos lá, deixa eu ver aqui ó, eu vou respawnar o ovo fertilizado do Ivern de fogo, isso mesmo Aquele ovo de fogo que vocês querem e tal, de repente fala assim, ah metralha eu quero respawnar ele Só que as vezes ele não fica com vida, tá? Eu não sei o porquê, as vezes não fica com vida, não sei se a gente tem que mudar alguma coisa e tal Mas lembrando galera, que esses códigos funcionam no PS4, Xbox One e PC também galera Eu sei que ele vai dar um errinho ali, mas depois vocês pegam, ajeitam de novo e vamos que vamos, tá? Olha lá, pronto, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 100% aqui para ver se isso daqui é a vida dele, tá? Não sei se pode ser ou não, pronto, olha lá, respawnamos um ovo de Ivern, cadê? Cadê o ovo? Aqui ó galera Ó, quando eu jogo ele fora, ele acaba morrendo, quer dizer, não dá para respawnar, ele está no meu inventário, ele está mostrando que está aqui Dá uma olhada aqui para vocês verem, ele está aqui ó, está aqui ó, beleza? Então, quer dizer, dá para respawnar qualquer coisa, agora eu vou, vamos pegar um item aqui né Vamos pegar um item para vocês ficarem mais tranquilos, deixa eu ver aqui ó E agora galera? Manticore Frag, vamos ver aqui Manticore Skin Eu estou aqui meio, ó, eu vou respawnar aqui um sistema aí de um jarro Não sei se vocês estão ligados o jarro de óleo que a gente utiliza Então eu vou colocar aqui para a gente estar respawnando também, vamos lá Vamos colocar aqui, beleza Eu uso sempre o sistema do Windows 10 galera, que é mais fácil para mim, tá? É uma situação aí que fica bem mais fácil para mim Mais tranquilo para estar digitando, para quem quiser pôr um teclado aí, ajuda também Olha lá ó, vocês estão vendo, eu estou respawnando aí Deixa eu subir os levels aqui para vocês verem que eu estou respawnando Para depois ninguém vir falar que eu não estou respawnando nada, tá? E todos os itens vão estar na descrição galera, todos os itens aí que eu estou respawnando Vai estar na descrição, tá? Basta vocês clicarem aí na descrição Deixa eu aumentar o dano aqui, beleza, aumentei o dano Agora lá ó, vou respawnar lá, um jarro, dois jarros, três jarros E os jarros estão aparecendo ali, vocês podem ver, tá? Então os restos dos itens galera, eu não preciso estar respawnando Está aqui o jarro de óleo e estamos aqui também o ovo de rivern Então estão todos os itens aí, tá? Basta vocês clicarem na descrição e estar olhando aí na descrição Que vocês vão ver que os itens estão aí Então, like, favorito, se inscreva no canal do Team Metal, tamo junto, é nóis Valeu Metaligamer com mais um vídeo para vocês E aí O que é isso?